Já de volta do nosso comercial, então vamos conversar com o nosso amigo Reginaldo Urbano Argentino. Tudo bem contigo? Tudo tranquilo? Ótimo, Otamires. Melhor estando aqui contigo. E bom te ver, viu? Muito tempo que a gente não se vê, né? Pois é, nos revendo no momento bom, né? Verdade, sempre, né? Todo momento é bom, né? Fala um pouquinho de você. Faz um bocado de tempo. Quando eu tinha mais acesso, mais conversa contigo, você era ligado bastante à Mitra. Não era isso? Sim, sim. E hoje, você continuou na Mitra? O que você está fazendo? Hoje, eu atuo como terapeuta. Eu sou terapeuta, coach e hipnoterapeuta. Por muito tempo, então, eu estive ligado à Mitra de Ocesana, onde nos conhecemos, né? Com todos os trabalhos que fazíamos. E hoje, então, eu atuo nessa área de saúde mental, trabalhando realmente as emoções. Eu tenho uma clínica, né? A Ser e Viver. Também um instituto. Além de atender na clínica, os cursos, treinamentos que nós damos na área de autoconhecimento, desenvolvimento tanto da pessoa, na sua vida, quanto também profissional. Que bom ele estar aí para ajudar a gente, né? Então, eu tenho a clínica Ser e Viver, Instituto SR, Saúde, Corpo e Mente, terapias naturais. Sempre é bom, não é tudo que é natural, eu sempre falo que é bem-vindo. Com certeza. São formas muito boas. O que é saúde ecossistêmica? Então, Tamiris, esse é um nome um pouco, assim, desconhecido na área da terapia propriamente dita. Sim. Até porque quando comecei a fazer as terapias combinadas, terapias que a gente trouxe da Dinamarca, da Alemanha, para um tratamento de sintomas emocionais, transtornos emocionais, eu comecei a perceber que para tratar uma pessoa, realmente nós precisávamos olhar a vida toda. Eu sou formado também em medicina tradicional chinesa e dentro do olhar da holística, como teutolístico, a gente olha a pessoa num todo, né? Então, o que é a saúde ecossistêmica? Não dá para pensar somente no físico. É aquela situação onde a pessoa está doente fisicamente. Também não só mentalmente, nos seus transtornos de humor, nas suas dificuldades com as suas emoções, mas todos os ambientes precisam ser saudáveis. Precisam ser saudáveis, por exemplo, o ambiente de trabalho, ambiente familiar, o ambiente que frequenta social. Então, todos os ambientes formam esse ecossistema onde promove e leva a pessoa a estar doente ou saudável. E dentro da holística e da medicina chinesa, a gente não trata a doença, mas a ausência da saúde. E então, quando eu olhei para as pessoas durante todas as sessões de terapia, onde fui conhecendo um pouco mais a área de neurociência, fui percebendo que não dá para tratar. Então, o que é? É esse conjunto de uma vida toda, de uma pessoa que está toda à sua volta, para que todos os ambientes, situações vivenciais e experienciais de cada uma das pessoas estejam em harmonia e equilíbrio. Começa pela mente, né? Começa pela mente, sem dúvida. É porque eu sempre falo que se a cabeça está boa, se o teu emocional está bem, tudo fica bem, né? É as três dimensões do ser humano, espiritual, independente da religião, espiritual, o psíquico-emocional e o físico-biológico. Se houver uma harmonia, um equilíbrio nessas três dimensões, obviamente que o ser humano estará no nível de pleno, né? Estado pleno de sua vida humana. Verdade. Agora, no momento que nós estamos vivendo, nós vivemos uma pandemia e estamos ainda, né? Porque ela não foi embora. Ainda acontecem os casos. Como nós, como fazer para ter um emocional legal mesmo? Como fazer no dia a dia? De que forma? É, dentro desse olhar de saúde ecossistêmica, as pessoas precisam olhar a sua vida no seu dia a dia desde o... Vamos começar pelo estado emocional. É, estar bem emocionalmente. Principalmente, depois de uma experiência que nós vivemos tão intensa e ainda não saímos totalmente dela, mas esse sentido de se isolar, né? Estar longe das atividades habituais que nós estávamos acostumados. Então, as nossas convivências mais próximas, pessoas que estavam trabalhando todos os dias e, de repente, começam a trabalhar uma, duas vezes por semana e passam a conviver mais no âmbito familiar e aí começam os atritos, os conflitos, né? Onde o controle das emoções. Porque o estado emocional, para estar bem, precisa haver controle emocional, inteligência emocional, como hoje nós ouvimos muito. Então, começa pelo estado emocional. O que é isso? Primeiro passo. Olhar para si. Se fala muito de autoestima, por exemplo, né? O que é cuidar de si, ter amor próprio. Não é apenas a aparência, né? Mas ter uma boa cama para dormir, olhar para o seu ambiente e ver como ele está, qual é a organização desse ambiente. Porque tudo isso influencia no estado emocional. Quais são os relacionamentos ou a relação que está tendo com as pessoas à sua volta? Esse é o primeiro momento. O estado emocional. Mas também não podemos deixar de olhar, de uma forma ecossistêmica, para a parte física, o nosso estado, a alimentação. Então, cuidar da parte emocional é importante. Cuidar dos conflitos é importante, mas cuidar também do corpo. A alimentação, um exercício. As pessoas, às vezes, têm dificuldade porque, às vezes, são orientadas a fazer determinados ou devidos exercícios que não gostam de fazer. Mas elas podem buscar tantos outros como yoga, meditação, pilates, uma caminhada, uma academia. Enfim, tudo isso é importante. Mas não só como fazer um crochê, como ler um livro. Tudo isso leva a um estado de equilíbrio físico. Ter atividades prazerosas. Claro. Trazendo, é claro, que junto uma alimentação saudável. Por quê? Influencia diretamente no nosso estado emocional. Poucos sabem que os alimentos, por exemplo, uma pessoa para estar melhor com a sua serotonina em um nível bom que lhe dá um pouco mais de alegria, não é aqui nos neurotransmissores que temos aqui, mas aqui no intestino onde tudo começa e é ali que se produz mais serotonina do que no cérebro. Então, a alimentação, tipos de alimentos que a pessoa vai ingerir e que vai gerar maior o aumento de serotonina. E, em compensação lá aos exercícios, fazendo os exercícios, tendo uma atividade, saindo do comodismo, a pessoa vai, não para um ativismo, mas para atividades, diminuir o cortisol. E, diminuindo o cortisol, vai dormir melhor, vai ter uma disposição maior, vai ter níveis menores de ansiedade, por exemplo. Vai chegar até a sonhar. Exatamente, com certeza. E não pesadelos, mas sonhos. Pois é. Como identificar e tratar a depressão, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, dentro da saúde ecossistêmica? Porque eu até achei interessante tudo isso, de você tratar isso, porque geralmente as perguntas vêm para o psiquiatra, né? A respeito do pânico. Fala um pouquinho a respeito do assunto. Ok. Quando a gente diz, Tamiris, esses transtornos ou síndromes que estamos muito acostumados às pessoas serem diagnosticadas, ainda mais nos tempos que estamos vivendo, do transtorno de ansiedade, por exemplo. Não podemos esquecer que a ansiedade é muito importante para nós. Ansiedade é um gatilho para a depressão ou não? Sim. Sim. O que é a ansiedade, né? É claro que se alguém disser a ansiedade que você ou fulano tem é isso, desconfie, porque a ansiedade é um conjunto. Ele não é aspecto apenas biológico, hereditário, como nós podemos ver, que é um fator. Então, pode vir, sim, do nosso estado biológico, por questões de substâncias que não estão sendo produzidas, mas também a nossa relação com a nossa linha hereditária. Porém, também a ansiedade pode vir de um estado de relacionamentos. Então, fatores ambientais podem desenvolver, como também o ambiente, um trabalho estressante, muita cobrança pode desenvolver. Mas aí, assim, não quero ter ansiedade, né? As pessoas dizem, eu não quero ser ansioso. E, normalmente, eu pergunto assim, o que é uma pessoa, ao contrário de estar ansiosa, tá? E, em geral, as pessoas pensam, ao contrário de estar ansiosa, é estar calma, tranquila. É verdade, isso é um resultado. Mas, se você parar para pensar, o que é a ansiedade no estado de olhar ecossistêmica para a saúde? É que a pessoa está insegura. Toda pessoa que, independente de onde venha os fatores, uma pessoa com ansiedade, ela é uma pessoa insegura. Então, ao tratar a insegurança, que sempre também vai estar relacionado com o medo, então, a ansiedade é uma porta para a depressão? Sim. Para o pânico? Também. Aliás, no CID 10, que é onde a Organização Mundial de Saúde olha para depressão, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, por exemplo, ou outras, associadas. Então, uma pessoa com transtorno de ansiedade, ela pode estar já ali à beira de uma depressão, né? E é interessante como identificar isso. É quando a pessoa começa a mudar a sua rotina, as atividades habituais começam a ser muito aceleradas, tensas, inseguras. Uma pessoa pode desenvolver um transtorno de ansiedade devido a uma situação, de repente, de contrariedade? Claro, sem dúvida nenhuma. A mudança de um trabalho, de um emprego, de uma casa, de uma escola, tudo isso pode desenvolver tanto as síndromes quanto também dentro dos comportamentos, né? Verdade. Bom, nós falamos aí da pandemia, que afetou a vida e a saúde emocional de muitas pessoas. O Setembro Amarelo traz a campanha Prevenção a Suicídio. Você acha que é possível prevenir suicídio? Sem dúvida. Tem como? Sem dúvida. Aliás, assim, hoje, se você entrar na página do Ministério de Saúde, né? Toda essa campanha, que setembro não é só amarelo, mas dentro dessa campanha, esse olhar, já tem algumas dicas muito importantes. Várias instituições que trabalham por isso, mas vamos lá, objetivamente. Tamiris, uma pessoa para chegar ao suicídio, seja crianças, seja adolescente e jovens, ou até pessoas adultas, que depois, durante e depois da pandemia, aumentou o número de suicídios. Hoje, em torno, mais ou menos, de 700 mil a cada 100, uma morte é por suicídio. Como, então, é possível? É como? Tendo uma vida saudável. O que é essa vida saudável? Um estado de saúde emocional. Porque o suicídio, ele é um resultado, uma consequência de um transtorno emocional. Um transtorno de comportamento e personalidade. Quando a gente cria um ambiente mais saudável, seja no mundo escolar, né? Da educação, no mundo empresarial, no trabalho, no comércio, em casa. Um ambiente onde se reduz os conflitos, onde se reduz os traumas, onde se trabalha. Por exemplo, muito comum que os pais não tenham a liberdade de falar com os pré-adolescentes, crianças, pré-adolescentes e adolescentes, sobre o que eles estão sentindo. O medo até de perguntar assim, filho, filha, como você está? Mas você pode mudar a pergunta e dizer, está tudo bem? Você tem sentido, tem sentimentos ou pensamentos suicidas? Meu Deus, para prevenir um suicídio, nós temos que perceber que a pessoa precisa estar num ambiente saudável e de confiança, onde ela se sinta valorizada, amada, querida e compreendida e respeitada. Ok, então vamos lá. Se uma pessoa já tentou suicídio, vamos ver, já tentou. Certo. Mas não conseguiu o intento dela, né? Porque eu já vi pessoas que tentaram suicídio, o pai e a mãe chegaram ali na hora e tal. Ela pode vir tentar novamente? Sim. Olha, Tamiris, tem uma expressão que diz assim, cão que ladra não morde. A verdade é que sim. Que não duvide. É, é possível. Uma pessoa que cometeu uma tentativa de suicídio, ela pode ter não só pensamentos novamente, mas planejar ou tentar? Sim. Se ela não foi tratada, se ela não encontrou o controle novamente da sua vida, se ela não conseguiu olhar para a sua vida com o devido valor, encontrar a sua essência, se ela estiver desconectada, então sim, sim, com certeza ela pode tentar. Uma pessoa pode. Tenho casos onde tentou quatro, cinco vezes suicídio e chega a mim, assim, num desespero, os pais trazendo os filhos, há um desespero no tratamento para resolver isso. E aí eu digo assim, olha, não é a pessoa apenas que está doente, mas a família que está doente. Então ela pode? Pode. A atenção precisa ser redobrada? Sem dúvida nenhuma. Mas uma atenção aqui. A gente tem que perceber os indícios, né? Mas tem como perceber quando uma pessoa está caminhando para um pensamento ou até mesmo um planejamento suicida? Sim, não é fácil identificar quando a gente não quer aceitar essa condição. Por exemplo, de crianças, pré e adolescentes e adultos, pode ser diferente, mas o enredo é o mesmo. O viés pode ser diferente, mas o enredo é o mesmo. Então, por exemplo, vamos pegar aqui que é um índice muito grande de adolescentes, né? Crianças e adolescentes. Quando você percebe pai e mãe, você percebe o filho se isolando. Mas aí vamos lembrar, todo adolescente nessa mudança na puberdade, ele tende a se isolar, ficar mais angustiado. Mas o papai e a mamãe conhecem quais são as diferenças disso. Mas quando ela começa a se isolar muito, principalmente deixando aquilo que é habitual de sair com os amigos, estar na companhia de amigos, então é um índice de perceber, um momento de se perceber. Outro, quando começa a usar roupas de manga longa, mesmo em períodos de calor, né? Pode estar acontecendo automutilação e isso é caminho para o suicídio. Ela está dando sinais de suicídio. Mas uma coisa muito comum que às vezes acontece, dizer, ah, tenho vontade de sumir. Ah, minha vontade é sumir e deixar tudo. É desaparecer. Ou então, ah, se eu morresse resolveria tudo. São expressões também, nisso, que precisa ser levado muito a sério. Porque aqui existe uma pessoa dizendo que ela pode cometer suicídio. Ela está cansada. Eu vou te deixar à vontade para você, para as tuas considerações. Muito obrigada por ter vindo. Obrigado, Tamires. A você que está nos acompanhando nesse momento, falar sobre saúde emocional é algo, assim, muito complexo, né? E pensar, quando nós não estamos bem emocionalmente, qualquer tipo de transtorno emocional, quando você não está controlando a sua ira, a sua raiva, a sua irritação, a sua angústia, a sua tristeza, que permanece por dias ou semanas. Então, não pense duas vezes em buscar uma busca realmente de um profissional para cuidar da sua saúde, te ajudar, te auxiliar nesse momento. Se você conhece alguém, né? Também é importante. Mas se você quer ter uma vida saudável, gerar para a sua família uma vida saudável, Então, convide as pessoas à sua volta, a partir de você, a mudar hábitos, costumes e viver uma vida onde tudo, o mínimo, cada ponto, o mínimo, é importante para que você gere alegria, paz e tranquilidade. Faça exercícios, beba bastante água, tome banho de sol, Relacione-se com as pessoas, coma menos sal, evite bebidas alcoólicas em exagero e, então, promova uma vida mais saudável para você. E obrigado, Damiris, por essa oportunidade. Que Jesus abençoe grandemente. Amém. Então, nós conversamos com o Reginaldo Urbano Argentino, ele é da Clínica Ser e Viver, do Instituto SR. Saúde, corpo e mente. Terapias naturais. Você quer deixar um contato? Pode ser, claro. Fique à vontade. O contato da Clínica pode ser pelo telefone ou pelo Insta, né? Fique à vontade. Entrando no Insta, é arroba terapiacombinada. Você vai encontrar e o meu é Reginaldo Urbano Argentino. Ali você já encontra o contato para, então, de repente, marcar uma sessão ou uma avaliação, um mapeamento que eu chamo. Que Deus abençoe. Amém. Eu vou para o comercial. Na volta, nós temos uma matéria bem legal aí para vocês ainda, né? E que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Sempre o programa da Damiris traz matérias importantes. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.